Ela jurou que ia parar de beber Pra sexta na seguida Ela jurou que ia parar de beber, mas não vai, mas não vai, mas não vai não Ela jurou que ia parar, que sou lei, mas não vai, mas não vai, mas não vai não A ressaca só pega em quem para de beber Melhor não deixar isso acontecer Que não cabe romance no coração dessa menina Se nem me encasar em cerveja não É que essa vida de quem presta não presta pra ela, eu sei, velho Se nem me encasar em cerveja não, não vai, mas 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 É que essa vida que quem presta não presta pra ela, eu sei Pra sexta em casa tá off Tento parar, não deu, voltou pra pilantragem, que é de lei Pra sexta em casa tá off Play, play, play Pra sexta em Goiânia tá play, play, play Play, play Play, play